Bom dia, galerinha do bem! Tudo bem com vocês? Gente, tô trazendo aqui uma receita que eu gosto muito, que é de yakisoba. Não sei se vocês têm costume de comer, mas eu amo a culinária japonesa. Mas eu quero, assim, começar a receita já pedindo desculpa pra comunidade, né? A comunidade japonesa, gente, se eu ferir alguma coisa, assim, em relação à receita que eu vou fazer de yakisoba. Então, eu peço que vocês me desculpem. Eu sei que o processo do yakisoba é mais demorado, é frita item por item. Mas nós dona de casa, a gente tem que se adaptar com alguma coisa mais rápida. Então, eu gosto de fazer assim, na panela de pressão. Então, eu espero que vocês me entendam. Às vezes a gente tá com pressa, como eu amo essa culinária japonesa. Então, aí eu acabei adaptando pra ser alguma coisa mais rápida, mais prática, tá? Então, eu vou mostrar como eu faço. Vou mostrar os ingredientes que eu uso, mas você pode mudar aí, colocar o ingrediente que você quiser. É, eu também dei uma adaptada nos meus ingredientes. Bom, pra começar, eu vou usar o shoyu, né? Que é o tradicional do yakisoba. Aqui tem quase uma xícara. Gente, mas depende muito. Pra essa quantidade eu vou usar, pra essa quantidade de legumes, tá bom? Eu vou usar essa quantidade de shoyu. Mas, eu gosto dele mais escurinho. Então, se precisar, eu coloco um pouquinho mais. Mas, se você não gostar, não coloque, tá? Ele já é bem salgado. Então, tem que tomar cuidado com isso. Essa é uma xícara de 250 ml. Aqui, eu tô usando aproximadamente uma colher bem cheia de sopa de molho inglês. Aqui, eu coloco pimentão. Só que o pimentão, normalmente, é picado maior. Mas, eu não gosto muito. Então, eu coloco ele mais miudinho. Ele tá até congelado. Que eu pico e guardo no congelador. Aqui, eu tenho um pouco de repolho e um pouco de acelga, tá? Mais ou menos uma xícara de cada. Aqui, é uma cebola grande. Aqui, é uma cenoura também grande. Eu piquei essa em lâminas, ó. Tá? Aqui, mais ou menos, 250 gramas a 300 gramas de carne. Essa daqui é uma carne chamada fralda, tá? Ela é molinha, não é dura. E aqui, eu tenho um pouco de brócolis e um pouco de couve-flor. Tá cru, tá? Tudo cru. Que aí, eu vou colocar, misturar tudo junto. E aqui, gente, na receita, vai o óleo de gergelim. Mas, não é baratinho o óleo, tá bom? Se você não quiser, não precisa colocar. Mas, o sabor do óleo de gergelim é muito bom. Então, eu tenho esse daqui, que é gergelim, que eu torrei, branco. Torrei na panela e, depois, bati, processei no liquidificador com óleo de soja mesmo. E eu guardo na geladeira. Já faz tempo que eu tenho ele, que fica guardado na geladeira, não estraga. Não estragou até agora, já faz uns quatro meses. De vez em quando, eu vou usando. Então, eu vou colocar esse óleo aqui. Mas, se você não quiser, não precisa colocar. Eu vou usar o macarrão de Hyaksuba, ó. Mas, já fiz várias vezes com espaguete normal, tá? Espaguete, desses espaguete normal mesmo, o número 8, mais ou menos, fica bom também. Esse daqui tem 200 gramas, o pacotinho eu vou usar tudo. Então, pra essa quantidade aqui, assim, vai dar pra umas quatro pessoas, tá? E aí, vou colocar tudo numa panela de pressão. Vou começar pela carne, fritando a carne. Então, nós vamos começar aqui. Aqui eu tenho mais ou menos uma colher de sopa de óleo, de óleo comum. Dá pra poder só pra fritar a carne. Deixa eu esquentar aqui um pouquinho. Já vou colocar a carne. Vou fritar aqui. Esse é o único processo que a gente vai ter que fazer, tá? De fritar a carne pra não ficar... Pra selar, né? Na verdade. Então, vou deixar aqui fritando. Não tem tempero essa carne, tá? Tá sem tempero nenhum. Aqui, ó. A carne já dourou. Você pode fazer de frango também, tá? Fazer de frango... Fazer de carne com frango. Carne com camarão também fica muito bom. E aí, agora a gente vai começar a colocar os ingredientes. Aqui a cebola, ó. Vou dar uma mexidinha só pra pegar o gostinho aqui. Pra ela soltar o gostinho dela, né? Cenoura. Aqui o brócolis, ó. O dos colos, flor. O pimentão. Aqui a selva e a... Desculpa. A selva e o repouso. E a panela, mas vai murchar bastante isso aí, tá? Tá? A gente vai colocar o molho inglês. O shoyu. Passar um pouquinho de água aqui pra tirar esse restinho do shoyu. Esse óleo de gergelim que eu falei pra vocês aqui. Eu vou colocar umas duas colheres. Normalmente, gente, pra fazer o yakisob, você tem que cozinhar o macarrão separado. Fritar carne, fritar os legumes. Depois, misturar tudo junto. É um processinho assim, mais demorado, mas fica maravilhoso, né? Nem tudo que é rápido pra fazer é tão bom, mas... É um modo pra agilizar, né? Que nem eu falei, eu gosto muito de yakisoba. Então, aí, quando eu tô com pressa, eu gosto de fazer assim. E aqui o macarrão. Colocar aqui. Você pode quebrar um pouquinho, se você quiser. E nós vamos colocar água até cobrir, tá? Um pouquinho, assim, não passar muito. Depois, se a gente quiser pôr um pouquinho mais de caldo, depois que tiver o processo pronto, a gente pode pôr um pouquinho mais de caldo, um pouquinho mais de shoyu, e experimentar o sal. Porque, como eu falei, o shoyu é salgado. Então, vamos deixar aqui. Ó, como que ficou. Deixa eu mostrar pra vocês. Quase não cobriu muito, tá? Mas, aí, agora vai murchar os legumes, aí, o macarrão vai descer. Aí, nós vamos fechar a panela de pressão. E contar, tá no fogo alto. E contar aí, uns dois minutinhos, a gente desliga. Espera mais uns dois, três minutinhos e abre a panela, tá bom? Aqui, ó, começou a pegar pressão, ó. Vamos contar os dois minutinhos. Vou abaixar um pouquinho o fogo, tá? E vou contar uns dois minutinhos. E aí, eu desligo. Dois minutinhos, tá? Então, eu vou desligar. Vou deixar aqui um pouco. Aí, já, 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 eu venho abrindo pra gente olhar. Aqui, ó, ficou uns três minutinhos aqui parado. Tirar a pressão aqui, ó. E aí, aqui, saiu a pressão. Aí, como que ficou, ó. Aí, a gente vai mexer aqui pra misturar tudo, tá bom? Bastante caldinho, muito delicioso. E aqui, agora, você pode ver a cor que você quer, o Iaxoba, ó. Olha a cor que ficou. Pra mim, ficou uma cor ótima. E aí, você experimenta o sal, tá bom? Ficou levemente, um pouquinho sem sal. Mas, pra mim, pro meu gosto, tá bom, tá? Ó, gente. Legumes fica bem cozidinha, tá? Porque é na pressão. Mas, o sabor é de Iaxoba. Aqui, eu não vou comer de hachi, não. Porque eu sou uma negação pra comer de hachi, ó. Tá quente. Hum. Hum. Fica muito, gosto dos ingredientes mais al dente. Aí, tem que fazer o outro processo, né? De só dourar mais ou menos cada um. E depois misturar tudo junto. Porque esse fica um pouquinho mais cozidinho. Hum. Japonesa. Tá bom? É uma dica aí. Não deixa muito na pressão depois que desligar dos dois minutos, tá bom? Se não quiser, é muito cozido. Mas, tem que tomar cuidado por causa do macarrão, tá? Então, é isso. Beijo. Fiquem com Deus. E obrigada. Tchau. Tchau.